Quem está duvidando das minhas habilidades? Rapaziada, vamos conferir aqui então as mudanças no Wukong, né mano? O Wukong ficou o campeão mais forte do meta. Iniciozinho padrão, dando B. Guardando aqui próximo do Blue. A parada que eu demorei um pouco pra dar B aqui, mano. Primeira partida aqui de Wukong, depois da atualização, tá ligado? Bora ver se tá bom, mano. Caraca, o Nautilus guardando ali. Bom, começando no Redzinho aqui porque eu comecei atrasado na realidade. Mas também não tem problema. Pode começar no Red, tanto dos Kregs. A gente vai fazer full clear aqui pra pegar nível 5 o mais rápido possível. Ah, esse Smite aqui foi troll, tá? Porque esse Smite que vai fazer eu ter que dar mais um hit, mano. Eu poderia ter esperado um pouco mais a queimação do Red. Porque no final das contas, a queimação que o Red te dá... Tu não mata os campos principais, que seria o Red e o Blue. Só os outros. Então é por isso que tem que sempre estar esperando pra ele estar com pouco menos de vida do que o teu Smite realmente vai dar de dano. A gente tá contra um Rammus, mano. Tá? Esse pixel aqui da Flor do Evidente foi perfeito. A gente pegou a visão aqui do mid e a gente conseguiu ter informação que o Rammus tá pra parte de cima. Como eu sei que o Rammus tá pra parte de cima, já vou pingar pra meus amiguinhos aqui terem cuidado. Já morreram, né? O Rammus já tava lá. Fui lento. O Rammus tá com 3,5. Ele tá com um pouquinho mais de SP que eu e ele tá com um pouquinho mais de Gold. Eu não sei se ele fez 3 campos. Eu acho que ele fez 3 campos pra estar ali, mano. Só que ele chegou muito rápido. Talvez eles queiram invadir aqui agora. Como talvez eles possam me invadir, eu vou pro Gromp. Daí qualquer coisa eu pulo aqui na parede e ainda pego informações deles entrando. Já que o mid tá com pressão e o top também, eles acabaram fogando. Tá, eles no final das contas não invadiram. Sempre quando tu achar que eles invadiram ou o mid fogar, tu pode ir pro Gromp em vez de vir pro Blue direto. Porque se eu vejo pro Blue aqui, o cara pega informação, eles podem criar coragem pra vir já que o Blue já vai tá com metade da vida e eles vão vir em bando, tá ligado? Tá, vou dar B aqui e o meu clio foi tranquilo. No final das contas o Rammus fez 3 campos e foi pra parte de cima. Então, ele não deve tá com Gold Diff tão grande de mim não. Porque daqui a pouco meus Quirgs tão nascendo e eu já tô fazendo uma outra rotação da Jungle aqui. No final das contas o que mudou no Kong? Mudou a passiva dele, agora ele dá 5% a mais de dano no total. E ele cura mais também na primeira habilidade. Ok, a cara chegou pra frente. Daqui a pouco eu já vou nessa... Hum, os Quirgs vão demorar um pouquinho mais pra nascer, sabe por quê? Porque eu comecei Red. É por isso que é interessante começar nos Quirgs, porque essa segunda rotação fica mais rápida. Mas tá de boa, tá ruim não. Ok. O Red já vai nascer, mas aí a Coomina vai nascer um pouquinho antes dele. Daqui a pouco nasce o Red. Vou pegar essa Flor Evidente aqui de novo pra pegar a informação. Tá, o Rammus já fez a Blue Side. Possivelmente tá nascendo o Red Side dele de novo. Já que a gente tava espelhado. Então o Cipari tá aqui pra parte de cima. Como é que tá a Wave aqui da parte de baixo? A Akari tá acertando uma Big Wave pra cima do Nautilus. Mas tá muito difícil dela fazer qualquer coisa. Eu não sei se a gente consegue fazer algo nesse bot, porque Cipari consegue sair muito fácil. Como eu terminei meu Red Side, possivelmente o Rammus terminou ali também, mano. Então ele pode estar em qualquer lugar do mapa agora. Eu sei que ele não tem Blue. Mas de resto não tem informação desses campos adjacentes ali. O que facilitaria um pouco mais pra eu saber a próxima movimentação dele. No geral eu só tô formando aqui porque as lanes em si é um pouco complicado de conseguir gankar. Talvez uma lane que fica mais fácil é o mid, só que ele tá conseguindo puxar o mid toda hora. E fogar, e aí fica um pouco complicado de fazer play. Então ele tá jogando bem. O bot não tem tanto setup, porque a Akari consegue ser muito fácil. Esses dois campos eu vou ficar pelo mid, caso o Gragor vá pra frente agora. Tá. É o que dá mais pra fazer alguma coisa nesse mid aqui mesmo. Ah, ele deu Q. Eu ia dar Q Flash. Se eu desse Q Flash aqui ia ser muito lindo, tá? Se pá a gente matava ele. Eu ia dar Q Flash E. E aí ia dar C com o W. Akari flashou. Vamos aqui. Eu não tenho certeza se o Gragor flashou ou não, mano. Akari flashou 100%. Isso daqui foi mais no pensamento de vou dar um tuque nele e recuperar metade na vida. Mas será que tá roubado mesmo, mano? Porque eu não recuperei porra nenhuma. Mas tá. Vamos lá. Eu vou tá sem ult. A gente tá com o tempo na frente. Akari vai tá sem ult também. O Top tá com o tempo de ir na frente. Não. Acabaram de responder agora. O Ramos vai tá sem ultimate pra entrar aqui, mano. É, eles... Eles preferiram ir pro Aralto ali. Foi uma boa decisão deles isso aqui, tá? Eles não tinham mais como lutar isso daqui contra a gente. O Ramos não ia ter mais como entrar. Uma boa descida do Nautilus também. A gente já vai perder Torre Inway e a gente pode setar play pra parte de cima. Ou cobrar o mid também, que é uma ótima pedida. Ah, bom Flash do Nautilus. Pra impedir a movimentação do Gragas. O Alistar deixou a Tristan na solo ali, mas a gente não consegue fazer muita coisa. Eu posso tentar roubar a campo aqui no máximo. Ô, Patrícia, não pulou? Ah, pensei que eu não ia matar ela. Estimei meu dano. Vou puxar esse daqui e vou dar B. O Ramos já tá muito tempo mapa. Não vai dar pra fazer muita coisa. Se eu ficar por aqui, ele consegue me punir melhor. Akari já tá no mid. O Gragas, eu acho que a gente tinha flechado naquela play no final das contas, mas já deve ter voltado. Agora todos os meus campos estão up e a gente vai jogar em cima do próximo objetivo, que vai ser o Arauto. O foda é que a gente tá com menos uma torre. Mas é normal, geralmente quem pega o Arauto consegue levar a torre a si mesmo. Eu só não sei o quão gold atrás eu tô do time inimigo ali. O spike que a gente quer aqui vai ser dois itens. A gente vai ter que o Telo Rupitou. Tá, eu vou fazer o clear pra parte de baixo agora. No final das contas, eu acho que o time deles escala um pouquinho mais do que a gente. Eu não sei se tem um scale bem definido aqui na realidade. Porque eu vejo que escala muito. A Akari tá entrando na meia jungle. Pode ter alguém aqui, tá? Além dela. E tem. Bom, consegui um bait-out do ramo já. Tá, vou focar o Gragas. Perfeito. Bom, a gente conseguiu um pra dois e conseguiu parar a rotação deles. Tá ótimo. Porque eu ainda vou continuar aqui no tempo na frente do Rammus. O gold do Rammus. Consegui passar. Consegui matar o cara aqui de boa. No final das contas, o Rupitou vai ser um item muito bom aqui. Tá? Porque o Gragas tá buildando vida e tem um Rammus lá. Ah, ele está também. Então a gente vai conseguir curar bastante por conta deles. Além da própria modificação que teve do Kong, né? O triste foi eu não conseguir fechar o Rupitou. E já voltar com o Rupitou na base. Mas tá ótimo. Cara, em vez de fechar esse aqui de vida, eu vou fechar uma botinha de MR. Porque esse CC do time inimigo faz eu nem clicar, mano. Se eu tá errado aqui, eu tomo muita coisa. Daqui a pouco nascem esses campos pra parte de cima. É sempre importante tu ficar mentalizando qual a ordem de campos que tu fez. Tá? O Rammus tá pra parte de cima e ele não deu bem ainda, velho. Esse cara vem pra cá, olha, ele está, tem visão de mil, alguma coisa assim, mano. Só que não tinha, ele só tava vindo da cega mesmo. Tá. Vou tentar ir com o meu W. Hum, eles vão virar em mim, velho. Ah, pensei que a Nami ia conseguir me curar. O homem jogou muito bem vindo pra mim, velho. Cara, fechar o Rupitou aqui eu vou ficar bem mais fortinho, velho. Eu tô pensando se eu fecho algum item de penetração. Mas sabe o qual item que eu acho que vai ser perfeito aqui, velho? Papo reto mesmo. Capa de fogo. Capa de fogo no geral é muito bom contra melee. E lá tem muito melee, tem 4 melee. Só tristando que a gente não vai ser tão efetivo. E com a mudança do Q do Kong, acho que capa de fogo aqui vai ser muito bom. A gente vai fazer cutelo, Rupitou e capa de fogo. Qual foi a mudança? Além do dano base do Kong, do Q dele, aumentou o multiplicador com base na vida adicional. De 10 pra 16. Então isso daqui a gente pode utilizar buildando capa de fogo pra esse jogo específico, mano. Eu acho que vai ficar bom. Esse ramo está sem útil, eu tô ficando maluco, pô. A gente pode sober... Opa! Esse cara tá maluco. Caraca, eu acho que a gente matava esse maluco, não? Você tá maluco ou sou maluco? Batemos muito no mid. A gente vai conseguir esse arauto aqui. Eu acho que a gente usa esse arauto pra levar o bot, hein, mano? Acabar com essas T1s. Eu vou tentar não esmaitar aqui, tá? E vou arautar pra parte de baixo. Eu vou arautar aqui e dar B. O dano que eu vou dar nessa torre vai ser 2050, então não vai levar. Eu espero que o arauto dê mais um tapa. O foda é que o Nautilus vai ficar aqui, mano. Não é pra ele ficar aqui, tá ligado? Agora leva. 2050 certinho. Pra quem não sabe, o arauto, ele... Ele dá dano baseado na... No nível que o invocador vai estar. Como eu tô nível 11, ele tem um dano base que é 1500. E ele vai multiplicando pelo level que tu tá, 50. Então por isso que eu sabia direitinho o dano que ele ia lançar. Eles tão fazendo dragão lá, mas acho que a gente não vai conseguir entrar, mano. Porque... Opa! Eu tô sem... Eu tô sem... Clone. Ok, eu não preciso entrar! Conseguimos levar o alistouro. Não cancela, não cancela, não cancela! Ok. Agora a gente aproveita essa movimentação que a gente matou todo mundo, velho. Pra roubar o campo da jungle deles. Lembra que sempre roubar o campo da jungle é muito eficiente. Porque além de roubar o deles, tu vai ter o controle do teu. Ai, 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 ai. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ai, 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 ai. Ok, seu counter. Tá ótimo. Quando a gente fechar a capa de fogo aqui, mano, eu quero... Que vocês percebam como é que vai ser a diferença do jogo no geral, mano. Como a gente tá contra muito melee E a nossa ultimate vai ficar procando capa de fogo Vai ficar absurdo, tá? E possivelmente com o combo de ruptor Além do ruptor da vida e o cutelo também Capa de fogo vai dar vida pra cacete Se eu não me engano, dá em torno de 500 Vou dar uma olhada depois aqui A vida máxima que dá Ok, meu timinhozinho Meu time é bom, tá? Meu time é bom, eles sabem o que eles tão fazendo Esse cara deu B? Eu vou aproveitar pra resetar Porque meus campos no blue side tão nascendo Ok, capa de fogo dá quanto de vida? 500 certinho, mano, 500 de vida máxima Dá pra gente ainda fazer aqui Gargolítica, nossa, velho Vai ficar, mano, imorrível Então tá, a gente vai ficar fazendo esse clear aqui no blue side A gente vai começar a puxar o mid E pegar mais informação aí Da parte do red side deles Pelo menos do tempo dos campos A gente tá com um gold interessante Na verdade, o maior gold do jogo Então tá ótimo O Rammus tá pra parte de baixo ali Eu não vou pra parte de baixo ali também não Comprar a play, já tem muita gente Eu vou puxar esse mid Ok, forçando alguém a aparecer A Trissana acabou aparecendo pra cá Tá, ela não tá me dando dano legal não, hein Olha o dano que eu lancei nela, velho Tá, olha o destapar, me para Tem um Gragas pra cá, né, velho Ok, ele tá ali pra parte de baixo Conseguiu roubar a campo de boa Agora a gente tá num... Num momento muito podre Da gente fazer play A Trissana ou o Coristão possivelmente Vem pra cá? Ok, agora a gente consegue roubar o Red Porque possivelmente só a Trissana Vai tá aqui já que a Kare tá morta E o Gragas tá no mid Eles apareceram, tá todo mundo pra lá Tá ótimo O que... O nosso objetivo aqui vai ser roubar o Red mesmo, velho Eu vim pra cá numa tentativa de bolar play Mas foi muito arriscado isso, velho Ok Meu Kong tá no 3.4 ainda 3.3, né Não passa a parede Tá, agora a gente tá com os 3 itens de core, mano Tô pensando se eu faço algum MR Porque a única forma de eu morrer é que se pá Não, tem duas formas Ou a brush da Kali Ou a Trissana me foguetando Porque querendo ou não Ela tá gritando muito Mas no geral aqui A gente já... Um spike muito bom A gente pode fazer DD também E daí a gente recupera a vida Se a gente mata alguém O que é bem útil Tá Voltar Capa de fogo com ponte Olha isso Eu não tomo dano, pô E eu dou muito dano Por causa da capa de fogo Rupitou, velho Essa eternização aqui Foi muito absurda, cara Papo reto Tá em casa Vou ter smite em 5 A parada do Kong Que ele é muito bom pra fazer Baron Porque o Kony Reduz o dano do Baron Já que ele é considerado um player, velho Seu cara clicar não, velho Agora é só a gente dar B e fazer o dragão ali, mano Na verdade Eu preferiria jogar em cima dessas lanes Em vez de fazer esse dragão, mano Mas isso vai ser possível Eu acho que é melhor a gente aproveitar o tempo do Baron Do que fazer esse dragão Que não vai mudar muita coisa pra gente Tá ligado? É o dragão infernal Com 3 stacks Mas eu prefiro levar T3, mano Só pro reto Mas eu sabia que o meu time não ia querer, né A vida é assim O bom que a gente já puxou o mid A gente consegue fazer o move aqui Pra roubar os caras A gente joga nessa wave do top, tá? Eu vou interceptar a próxima wave aqui Eu espero que alguém puxe, por favor Aquela wave do top ali, mano Que daí a gente consegue crashar e jogar nela Ok, Kaeple, obrigado Vamos ter T3 no mid Cadê os caras? Tão base? Ih, aí é foda Cara, só deu pra gente ver Numa fight em específico ali A cura do Q, né, mano? No final das contas aqui Quando apareceram estatísticas A gente dá uma olhada quando a gente curou Aparentemente já é game Os caras já estão base Vambora Gamezinho clean Intemização perfeita Não tem muita coisa que mudar Além das minhas mortes bobas ali, né, mano Mas finalmente Quer dizer, finalmente não, né Minha primeira partida de Wukong Depois da atualização aí, mano Primeiras impressões, né Eu não consigo sentir tanta mudança nele, mano Pra ser sincero Não acho que tá tão quebrada assim, não, velho Ok, top damage Fomos top damage Não tancamos tanto mais Acho que porque a gente morreu uma a mais do que o Nautilus Mas no geral seria Enquanto a gente curou A gente curou mais do que uma Nami, né Mas assim, eu acho que isso daqui é normal No final das contas Eu acho que não muda tanta coisa assim, tá ligado? 12.4k aí de cura Mas no final das contas, mano Me diga você O Kong tá quebrado ou não, velho? Porque na minha concepção Tá a mesma coisa Tá a mesma coisa Então tamo junto Muito obrigado que acompanhou esse vídeo até aqui Quem sabe apareça um pouquinho mais de O Kong E não porque ele tá forte E sim por amor, beleza? Um beijo pra quem fica O Kong tá quebrado ou não, velho? E aí